Olá gente, cá estou eu para fazer mais um vídeo, não falando de saúde gente, é para agradecer a quem fez, teve a atitude, a ação de ajudar aquele rapaz que eu pedi ajuda aqui num vídeo há tempos atrás, pedindo ajuda para um rapaz que estava no Pingo Doce, perto do Pingo Doce, numa casa ali, a dormir na rua com frio, mal vestido, com dois cãezinhos, eu pedi ajuda aqui num vídeo e pessoal, tenho uma surpresa para vocês, mas seja muito bem-vindo meu amigo, minha amiga ao meu canal Fátima Guerreiro falando de saúde, hoje como já disse, não estou falando de saúde não, é só para vos dar, dizer a vocês e também agradecer do fundo do meu coração, da minha alma, a quem teve essa atitude, essa maravilhosa atitude de ajudar esse rapaz, mas pessoal, antes disso eu peço a vocês também, para vocês não se esquecerem de colocarem um joinha no meu vídeo e se inscreverem no meu canal gente, de colocarem meus vídeos porque eu falo de saúde, tudo aquilo que eu aprendo com os médicos eu falo, tudo bem que tenho estado parada agora porque tenho estado ocupada com outras coisas, mas brevemente vou fazer vídeos novamente, já disse isso outra vez, e tenho parado, porque tenho muita gente a entrar em contato pedindo ajuda, socorro, porque estão desesperadas por saúde que têm, por causa da saúde que têm, pessoas que estão tomando montes de medicação e não têm visto resultados, então entro em contato, eu estou quase sempre até a uma da manhã, duas da manhã às vezes, respondendo a pessoas que pedem ajuda e também assistindo a aulas dos médicos que fazem aulas nos outros países, que o horário aqui é diferente dos outros países e então eu tenho que estar atenta e a tomar atenção àquilo que eles dizem, que é para eu poder fazer os vídeos com indicações verdadeiras e práticas para que vocês, meus amigos, se tratem, se cuidem e vivam, se cuidem, e vivem muito mais tempo e vivam muito mais. Mas vamos lá a isso que eu quero dizer. Hoje tive uma notícia fantástica, gente, essa notícia fantástica de receber um telefonema e alguém me dizer que o rapaz foi às compras, roupinho doce, todo bem vestido, que ele tinha barbinha, ele tinha cabelo grande e via-se que não tomava banho, cheirava mal, não é? E viram-no lá, já várias vezes, muito bem vestido, lavadinho, com barba desfeita e comprando comida, gente. Para mim foi uma maravilha. Estou grata, grata, grata a Deus por ele ter concedido essa ajuda. Eu quero agradecer às pessoas que fizeram isso, a quem fez. Muito obrigada de coração, minha querida amiga, ó meu querido amigo. Mas tenha a certeza que Deus vai lhe dar a dobro daquilo que você fez por esse rapaz ou faz por mais pessoas. Porque Deus, pessoal, Deus ele ama a quem dá com alegria. E dar com alegria é dar um pouco de nós. dar a nossa vida por amor àqueles que precisam um pouco da nossa vida, àqueles que precisam de ajuda, ajudar essas pessoas, pessoal. Porque Deus coloca, o que Deus coloca em nossas mãos é para nós dividirmos com o nosso próximo. E se Deus não coloca mais, é por falta de sabedoria nossa, por falta de fé, gente. Porque Deus ele honra a todos aqueles que dão com alegria. E dar, pessoal, é agarrar em dinheiro e dar numa igreja e dar nisso para ajudar a igreja. E ajudar isso como muita gente fala, gente. Eu estou cansada dessas mentiras, dessas porcarias, desculpa a pressão, de pessoas dizer, ai, ai, Deus diz para dar, dá com alegria na igreja. Não é, pessoal. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos é para nós dividirmos com o nosso próximo. Quem está doente, quem precisa de ajuda, quem está com fome, nós dividirmos por ele. Porque Deus honra a todos a quem dá com alegria. Volto a repetir. E se a senhora ou o senhor fez isso com alegria, eu creio que sim. Tanto a senhora como a sua família, ela vai ser muito abençoada. Porque se a senhora fez isso com amor, com dedicação e fé em Deus, Deus vai compensá-la, minha querida amiga. Porque Deus compensa-nos a nós mães. Embora muitos digam, ai, o seu filho ou a sua filha não é bom, não tem caráter bom, não é pela sua fé. É pura fé deles. É pura fé deles e pela fé da mãe, pela fé do pai. Porque Deus diz, nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Portanto, Deus honra-nos a nós que fazemos o bem. E aos nossos familiares, à nossa descendência. Porque é essa a palavra de Deus. Nós temos que pensar positivo, pessoal. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que agir segundo a vontade de Deus, olhando aquilo que está escrito na Bíblia. Deus diz, como pensaste, assim sucederá. Como determinaste, assim se afetuará. Nem é do agrado de Deus que a senhora esteja doente. Nem é do agrado de Deus que a senhora passe miséria em sua casa. Não é do agrado de Deus que a senhora tenha miséria na sua vida, querida amiga. É isso que nós temos que abrir os olhos. Mas olha, comecei a abrir os olhos há muito pouco tempo. A ver, a ler a Bíblia, a ter uma noção daquilo que Deus queria dizer. Porque eu também estava nessa ilusão de dar, de ajudar outras coisas. Que não vou repetir aqui o nome, porque eu não quero repetir nomes. Pensando que está dando para Deus. Não. Nós estamos dando para Deus quando nós estamos ajudando a quem tem fome. Ajudando quem precisa. Porque Deus diz, tive fome, deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estive preso, foste-me ver. Estive nudo, deste-me de vestir. É isso. Não, Deus não se agrada que nós façamos as coisas. Tenhamos só para nós. Sejamos egoístas. Você, minha querida amiga, aprenda até a abençoar aqueles que não gostam de senhora. Não amaldiçoa. Não diz mal dessa gente. Porque, pessoal, eu também tenho pessoas que não gostam de mim. Pessoas que fingem ser meus amigos. E não são gente. Nós temos isso. Está escrito isso. O próprio Jesus tinha. O próprio Jesus tinha quanto mais nós. Por isso, pessoal, nós temos que agir a nossa fé. Agradeça a Deus todos os dias pelo ar que respira, pelo pão nosso, pela vida, pela saúde, pela família, por a casa, por tudo aquilo que a senhora tem. Agradeça a Deus. Levanta de manhã e diz, Deus, obrigada. E antes de pedir para que Deus lhe dê uma noite descansada, agradeça pela noite fantástica, feliz e de descanso, repouso na presença dele. Agradeça, muito obrigada, meu Deus, por a noite que o Senhor me está dando, a noite descansada, a mim e a minha família. Agradeça a Deus. Querida, se houver alguém que fale mal de si, peça a Deus para abençoar essa pessoa, para abençoar muito essas pessoas que falam mal de si. E agradeça por isso acontecer. Porque a senhora está vendo que essas pessoas que falam mal de si, que têm ciúmes de si, não é por aquilo que você tem. É porque elas não conseguem ser aquilo que você é, aquilo que você transmite. Elas não conseguem ter a mesma luz que você tem. Por isso, minha querida amiga, meu querido amigo, faça o bem. Ajuda quem precisa. Olha, é o que eu mais desejo. Eu estou, pessoal, eu estou dividindo este meu desejo com vocês, com o mundo inteiro. Muita gente vai ver o meu vídeo. É o que eu mais desejo na minha vida, é poder ajudar aquelas pessoas, pessoal, que estão deixadas, abandonadas, até pelos próprios filhos. Aqueles idosos que estão em casa, sozinhos, sem ter ninguém. Aquelas pessoas que estão na rua, dormindo ao relento, no frio, que as pessoas dizem, Ai, é um drogado, ai, é um bandido, ai, é isto, ai, é aquilo. Não! Ele é sangue, é sangue, carne e sangue igual a você. Ele é igual a você. Muitas das vezes, eles jogam-se àquela vida porque estão desiludidos com a vida que levaram. São vítimas dos pais, até dos próprios pais, das famílias. Coisas que eu tenho ouvido, gente. Que eu tenho ouvido que me tem doído a alma. Portanto, pessoal, façam o bem. Olhem para Deus. Deus não é uma religião. A senhora não tem Deus através da sua religião. Na sua fé é religião. Na sua fé é igreja. Na sua fé é santos. Deus, a senhora não adquire a sua fé em Deus. A presença de Deus. Os manifestos, os privilégios que a senhora tem através de Deus, não os adquire através dessa fé. A senhora adquire através da fé, na palavra de Deus. E na presença do Senhor. E no nome dele. Crendo que tudo é possível àquele que crê. À senhora que crê. Pensa isso. Tudo é possível àquele que crê. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Repita isso sempre. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Por mais lutas que a senhora enfrente. Mais difíceis que pareça estar. Repita. Eu sou uma com Deus. Eu tenho a vida. Eu sou digna de ser feliz. Eu sou digna de ser saudável. Não aceite coisas que não são. Ai, mas não aceite. Mas se Deus permite. Não. Deus não permite. Deus quer que a senhora seja feliz, saudável. Tenha tudo de bom. Deus não quer que a senhora seja infeliz. Deus quer refletir a luz dele através de nós. Portanto, ele diz, vós sois a luz do mundo. Minhas testemunhas, pessoal. Por isso, faça para isso. Minha querida amiga, meu querido amigo, que ajudou aos meus amigos. Eu não sei quantas pessoas foram. Muito obrigada por ter ajudado a esse rapaz. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço do fundo do meu coração. Que Deus lhe dê a dobro tudo de bom o que eu desejo para mim. Porque a senhora, o senhor merece isso. Senhora, é digna, sim. Todos somos dignos de coisas boas. Porque o pecado, o senhor Jesus já venceu na cruz. Por isso, pessoal. Me perdoem. Eu me emociono por isso. Eu estou muito feliz, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês sejam sempre felizes. Sempre. E tenha certeza que coisas grandes vão acontecer na sua vida. Minha querida amiga. Oh, minhas queridas amigas. Meus amigos. Vocês que ajudaram esse rapaz. E que ajudam pessoas que precisam. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão, gente. Muito obrigada por isso. Que Deus vos abençoe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E desculpa disto que eu me emociono. Porque eu estou muito feliz, gente. Estou muito feliz. É como se eu tivesse recebido uma grande fortuna. Eu estou muito feliz, gente. Acreditem. Estou muito feliz. Muito obrigada. E que Deus vos abençoe, pessoal. Não sei mais o que dizer. Sinceramente. Beijo no vosso coração, meus amigos. Que Deus vos abençoe. E tudo de bom para vocês. Tchau, meus amores. Fui. Tchau, tchau.